Oi gente, tudo bem? Vim falar aqui sobre o Vitalibox, estou vendo que tem muita gente com bastante dúvidas sobre ele então eu decidi gravar esse vídeo para passar um pouco da minha experiência para vocês Comprei o Vitalibox há mais ou menos um mês, já chegou aqui na minha casa, já venho utilizando vou explicar todo o processo, como que funciona e tudo o que você precisa saber com relação ao Vitalibox Antes que você me pergunte ou eu esqueça, vou deixar o link para o site oficial do Vitalibox vai estar na descrição do vídeo e também fixado nos comentários, tá? Então é muito importante que você assista o vídeo até o final porque eu vou explicar todo o processo, todos os detalhes com relação ao Vitalibox, beleza? Então primeiramente vamos entender como é que ele funciona Basicamente ele não é como aqueles aparelhos antigos, como o aparelho MXQ, por exemplo que são mais tradicionais e que por isso são extremamente lentes e não são nada legais O Vitalibox é um aparelho homologado pela Anatel, diferentemente de qualquer outro aparelho por aí e isso é um ponto muito positivo que me fez adquirir o Vitalibox Basicamente você vai ter acesso a vários aplicativos, lá dentro você também vai ter acesso a canais abertos você fez chat, pay-per-view, enfim, vários, vários canais, filmes, aplicativos lá dentro também do Vitalibox, beleza? Lembrando como eu falei, é um produto aí homologado pela Anatel então é tranquilo de você utilizar, muito simples de você instalar Na verdade não precisa nem instalar, simplesmente você pegar a entrada HDMI e colocar ele lá atrás da sua TV e ele funciona com qualquer TV, seja até uma TV bem mais simples, tá? Você coloca na TV ali, ela se torna uma Smart com o Vitalibox Então é simples, só você pegar ele, conectar na sua TV e ele já começa a funcionar, beleza? Então não tem segredo, não tem mistério para você fazer a instalação, para você fazer a utilização dele Lembrando novamente que é um produto homologado pela Anatel, é um produto extremamente rápido é um aparelho extremamente rápido, não trava, é uma tecnologia P2P que é uma tecnologia que é extremamente rápida, não tem travamento e funciona em qualquer internet, tá? Pode ser uma internet bem básica, bem simples, ele já roda ali tranquilamente Então você vai ter acesso a várias coisas, um produto homologado aí, não precisa fazer a instalação só colocar e começar a utilizar, inclusive é um aparelho bem portátil, né? Você pode levar ele para qualquer lugar, ou seja, é só você tirar ele da sua TV e levar para a TV do quarto ou até mesmo para você que vai fazer uma viagem, né? É só você levar ele para a viagem, colocar na TV ali que você tiver a sua disposição só plugar, conectar ele na internet e é bem simples e aí começa a utilizar, beleza? Não tem segredo, tem várias coisas liberadas, aplicativos lá dentro para você estar utilizando Então, resumindo, é um produto que realmente está atendendo demais as minhas expectativas Estou curtindo muito de estar utilizando ele, tá bom, pessoal? É um produto muito simples de você estar utilizando E lembrando, antes de mais nada, eu acho que a coisa mais importante aqui desse vídeo é você entender que para você adquirir o Vitaly Box original oficial você só pode fazer isso apenas no site oficial, tá bom? É o site que eu vou deixar na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado E é um site com produto original, produto homologado pela Anatel, como eu falei para vocês Além do mais, você paga apenas uma vez e você utiliza ele para sempre, né? Você utiliza ele de forma vitalícia Então, não tem esse lance de mensalidade Então, o custo é muito barato, é muito em conta, tá? Além do mais, galera, eles têm um suporte humanizado Então, se você tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade O que dificilmente as pessoas têm dificuldade, né? Principalmente na instalação, porque é só plugar ali e pronto Então, se você tiver qualquer dúvida, eles têm um suporte humanizado É só você chamar eles no WhatsApp, eles respondem lá Ou seja, é um atendente real mesmo falando com você Não é nem um robôzinho, nem nada disso, tá? E, como eu falei, paga apenas uma vez Utiliza ele de forma totalmente vitalícia Lembrando que o link para o site oficial Eu vou deixar na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado Qualquer dúvida que você tiver com relação ao Vitaly Box Deixa nos comentários aí que eu volto Faço o máximo possível aí para eu te responder, tá bom? Mas é isso, valeu, um abraço aí, tchau, tchau